Vem piranha, vem safada, vem, 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 vem DGT�别 do人ão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ebola, trava e faz de um jeito Que nenhuma outra faz Ela sempre contrai, ela que contrai Ela sempre contrai, então Vai, 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 vai Venk up, 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 venk up Tchau, tchau Tchau, tchau